Vamos começar esse bate-papo de hoje sobre a montanha. Pois é, a montanha. Eu fiquei pensando, como é que essa moça, a Sabrina, sobe essa montanha? É tão alta e são os sete cumes, né? Que você me ensinou. Agora não são os sete picos, gente, são os sete cumes que a Sabrina vai mostrar pra gente. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Tudo bom, doutora? Bem-vinda também. Me fala uma coisa, você trabalhava numa empresa, mas você fazia montanhismo ao mesmo tempo, é isso, Sabrina? Isso, exatamente. Eu trabalhava no mundo corporativo e usava as minhas férias pra fazer as viagens de montanha e outras viagens também que a gente chama de aventura, né? Depois eu saí do mundo corporativo e aí já faz cinco anos que eu sou autônoma e continuo fazendo essas coisas de montanhismo, enfim, de mergulho que eu sempre fiz, mas hoje meu foco é montanha. A gente pode dizer que o montanhismo é um esporte radical? Como que ele entra? Que categoria que ele entra? É, eles chamam de esporte de aventura, né? Porque envolve, tem essa questão assim de estar em lugares inóspitos, de você ter que viajar pra realmente muito longe, você não escala a montanha próximo de lugar nenhum, né? São lugares sempre muito distantes, então é considerado esporte radical e esporte de aventura. Ai, que aventura, né, doutora? Teria? Teria coragem? Acho que não. Não, né? Só se ela for junto, ela leva a gente. A gente podia escalar uma montanhinha aqui perto mesmo, assim, essas de uns 10 metros. É bom pra se curar daquele da síndrome, é bom. É bom, de por nós, vai lá escolar e haja montanha, né? Haja montanha. Tem umas fotos muito legais suas aí, Sabrina? Pra você em casa que nunca ouviu falar aí de montanhismo, né, você vai dar uma olhada onde essa mulher já foi. Olha só, é realmente, são lugares maravilhosos, você deve ter assim uma alegria muito grande a hora que você chega lá no cume, mas eu acho que a energia total tá na subida, não é? Sim, é o que a gente fala. O cume é o objetivo, claro, a gente sai pra fazer uma expedição, a gente quer chegar no cume das montanhas. Mas é o que você falou, a caminhada toda, a jornada toda tem muito aprendizado, né? Claro que quando a gente não consegue fazer cume, tem uma frustração? Tem, não vou dizer, ah, não. Ah, tem vezes que não consegue chegar? Tem, por várias questões. Tem questão, às vezes, a grande maioria das vezes é climática. Então, assim, às vezes tem uma avalanche, pode ter, de repente, entrou uma nevasca muito forte, a gente não consegue chegar. Mulher de Deus! Então, existe essa possibilidade e, geralmente, é realmente a questão climática. Então, acontece. E pra você chegar lá no cume, você tem que ficar, desde o comecinho, já se programar quantos dias demora pra chegar lá em cima. Sim. Quanto tempo que é isso? É um dia? São horas? São semanas? Depende de cada montanha, né? Por exemplo, o Denali, que é na Alaska, é a montanha mais alta da América do Norte, fica, né, nos Estados Unidos, Alaska, a gente foi pra ficar 30 dias. Meu Deus! Então, eram 30 dias na montanha. É que a gente conseguiu uma janela de tempo, que é quando o clima tá bom, vamos dizer assim, e aí a gente fez em 14 dias. Mas eu já fiquei 20 dias na montanha, 15, 11, então depende de cada montanha. Não tem uma regra assim, ah, são sempre tantos dias. Não, então depende mesmo de cada expedição. Meu Deus, cada lugar maravilhoso que você foi, gente. Lindo, lindo, lindo. E você acabou saindo do mundo corporativo, trabalhando como autônoma. Isso. Você acha que isso teve uma grande carga aí das montanhas? Elas pediram pra você sair desse mundo pra dar mais atenção pra elas? Olha, não foi assim pensado não, Mira, não foi uma coisa que eu planejei, mas é bom ter essa, vamos dizer, liberdade em termos, porque é claro que também você não pode sair em qualquer momento, porque como autônoma, se você não trabalha, você não ganha. Mas como as expedições, elas têm datas certas, não é qualquer tipo, ah, vamos sair pra fazer hoje uma montanha? Não, tem a data certa por conta exatamente do clima. Então, por exemplo, o Everest só tem uma data do ano que é escalado, a Concagua, todas elas, né? Então a gente precisa se planejar. Então se eu sei que eu vou fazer, por exemplo, o Everest no ano que vem, vamos dar um exemplo, eu sei que eu só posso ir naquela data, que é tipo abril ou maio, não é qualquer data. E você fica se preparando pra essa data? Vamos supor eu que não consigo subir nem aqui, nem 10 degraus pra chegar no escritório. Não tenho condição física nenhuma. Eu poderia virar uma montanhista ou eu vou ter que, por exemplo, fazer um ano de musculação ou preparativos? Onde que se ensaia isso? São nessas escaladas de academia? Você tem que treinar, sem dúvida nenhuma. A gente sempre fala aqui que montanha é 30% corpo e 70% cabeça. Nossa! Então é claro que se você tiver muito treinada fisicamente, mas não tiver bem emocionalmente ou psicologicamente, você pode botar perder uma expedição. Fato e eu já vi isso acontecer. Por que? O que rola na cabeça? Porque rola, assim, é um perrengue muito grande que a gente fala, porque você tá dias, por exemplo, 20 dias, 30 dias na montanha, só com aquela parte, só branco, 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 com aquelas pessoas da expedição. E se eu chamar a doutora pra fazer o atendimento lá no cume? Não tem Wi-Fi, não tem 3G, não é tipo assim, ah, se tiver algum problema com alguém do grupo, eu vou pra minha casa, durmo e volto amanhã. Não tem, você tá o tempo todo com aquelas pessoas, você tá num ambiente totalmente inóspito, comendo comida de saquinho, então, assim, é uma mudança muito grande. Você dorme no saco de dormir no gelo, né, assim, em cima do... Não tem conforto, você muitas vezes não toma banho, eu já fiquei 13 dias sem tomar banho. Meu Deus, hein? Então mexe muito com o seu psicológico, com o seu emocional. E a temperatura? Também mexe? Porque é uma variação muito grande. Muito e é muito frio, então, assim, é complicado. Eu já peguei menos 35 na Rússia. Meu Deus do céu. Então, menos 25. A hora que você começa a escalada, lá embaixo da montanha, até chegar nesse ponto aí, como a gente tá vendo, você lá em cima, quanto que varia essa temperatura? Você começa lá embaixo com qual temperatura e a hora que chega lá em cima tá com qual? Dependendo da montanha, às vezes a gente começa com calor. Por exemplo, na Rússia, se a gente fosse ver os vídeos que eu tenho no começo, a gente tá com calça normal e camiseta, porque tava quente. Aí você começa a ir pra montanha e gelo, gelo, neve, neve. Se você não tiver com todos aqueles equipamentos, é que eu falei, a gente começou com calor, com camiseta, a gente chegou com menos 35 no fome. Meu Deus do céu. E já teve alguma, assim, alguém que passou mal, alguém que não aguentou isso? E aí acontece o quê? Quem que socorre essa pessoa? Pois é. Olha lá a galera em cima, olha que visão, gente. É, você não tem, linda. Que maravilha. Teve uma pessoa que no aconcágua passou muito mal e teve início de problema pulmonar, né, que a gente chama do mal de altitude, e ele teve que descer, porque se ele realmente não descesse, ele poderia morrer. E como é que desce? Sobe e desce por trilha? Neste caso lá do aconcágua, naquele ponto que a gente estava, a gente tinha feito a afirmatação num ponto mais alto e voltamos pra um ponto mais baixo. Naquele ponto que a gente voltou, tinha helicóptero. Ai, graças a Deus. Que é só até a altura de mais ou menos uns 4 mil, porque depois não tem mais helicóptero, porque não tem sustentação do ar. Tem pouco ar lá em cima, né? Então mesmo a chama o helicóptero, o helicóptero não consegue voar. Ih, imagina. Porque não sustenta, né? Onde você mais precisa do ar, o ar não tá lá pra te ajudar. E aí ele, no caso, conseguiu pegar o helicóptero e desceu, mas em alguns casos tem que descer andando, é muito mais sofrido, mas se não descer, ele pode morrer. Meu Deus do céu. Acontece. Acontece. E ó, ela tava me falando o seguinte, são 7 cumes mais conhecidos, é isso? Isso, 7 cumes. Você me corrige, tá? Dos 7, que a gente vai colocar no ar aí, ó, eu quero saber qual deles que você já foi, né? Vamos ver aí, tem os 7 cumes bonitinhos, né? Aí a gente consegue ter a noção de onde mais ou menos eles ficam, né? Dentro do mapa mundo. Tem no Alasca, tem na Argentina, tem na Rússia. Tem na África. Pode colocar as informações pra mim, gente? Alasca, Argentina, Rússia, África, Ásia, Antártida e Austrália, correto? Isso. De todos esses daí, qual que você já foi? Eu estive em 4 dessas montanhas, eu escalei e cheguei no cume do Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África, que fica na Tanzânia. Depois eu subi o Aconcagua, que é a montanha mais alta das Américas e é a montanha mais alta do mundo, fora da cadeia dos Himalaias, onde estão todas as montanhas mais altas, que fica na Argentina. Depois eu escalei o Elbrus na Rússia, que é a montanha mais alta da Europa e depois eu estive no Denali, que é no Alasca, que é a montanha mais alta da América do Norte. O Denali eu não cheguei no cume, eu fiquei há dois dias, é isso que eu falei que às vezes acontece. Mas eu já estive nessas 4 montanhas e fora dessas dos 7 cumes, eu fiz outras pelo mundo também. E agora então dessas dos 7 cumes, faltam 3 que eu nunca estive e vou ter que voltar no Alasca, porque como eu não cheguei no cume, pra dizer que eu completei os 7 cumes, eu tenho que chegar no cume da montanha. Gente, e pensar que o meu objetivo era só parar de comer açúcar. O meu objetivo pra esse ano é diminuir o carboidrato e parar de comer açúcar. Já é importante. A diferença dos objetivos. Ai meu Deus, você é muito corajosa essa dúvida. Parabéns. Parabéns.